A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VERSÃO 1 Experimentaria uma liberdade de um tipo que eu nem suspeitava existir. Versão 2 A questão era se, fora dos domínios estreitos da nossa vaidade, as ambições de uma vida se tornavam mesmo gratuitas, fúteis e fáceis de esquecer, como às vezes, em segredo, eu suspeitava. Relaxei a pressão dos dedos, engoli a última pedra de gelo e botei o copo na mesa de centro. Precisava fazer algo para escapar do vórtex de ansiedade. Então lembrei da minha maneira favorita de passar o tempo naquela casa, do hábito nascido na infância de mexer nos livros de referência visual da minha mãe, entre os quais estavam os volumes ilustrados de zoologia, botânica e anatomia que tanto me haviam fascinado quando pequena. Saí pela porta dos fundos da cozinha. O calor da rua, mesmo nos poucos segundos necessários para atravessar o quintal até a edícula, me massacrou de tal forma que me perguntei se aquelas não seriam condições hostis à vida. A fragilidade do homem era tocante. Milhões de anos de evolução, desembocando em seres incrivelmente não adaptados ao ambiente do planeta. Como demonstrava nosso sofrimento diante das mínimas alterações de temperatura ou falta de substâncias. Uma vulnerabilidade humilhante a todo tipo de condição atmosférica, exposição a materiais e outros organismos. Para não falar na ainda mais humilhante vulnerabilidade da nossa mente a qualquer baboseira, a ansiedade, a esperança. Éramos inadequados àquela natureza. Não espantava que desejássemos destruí-la. 1. A única coisa que não tem limites é a ignorância. Todo o resto acaba cedo ou tarde encontrando seu contorno. Quando era criança, eu achava que a neve era uma coisa inventada, como os unicórnios. Mas isso foi nos anos 70, quando ainda era comum encontrar cães com testículos. Não demorou para eu aprender na escola que não, a neve existia mesmo e era parente da chuva. E se a neve era uma realidade, talvez os unicórnios também fossem. E a terra oca. E as linhas de lei. E os continentes perdidos do Atlântido e Mu. E os lobisomens. E as sereias. E os boitatás. E qualquer outra coisa que pudesse ser pensada. Eu, Tanara Kraus, tinha 11 anos quando me tranquei do banheiro para chamar os demônios e fazer o trato. 19 ao deixar Porto Alegre e encontrar as castelhanas e a colônia Soloridade em Barra do Ouro. 20 quando tudo acabou. E agora estou chegando às 42. Mais uma coisa de cada vez. 2. Quando a Dolfina cruzou a porta da loja de conveniência e pisou na área externa do posto de gasolina, dois maços de cigarro na mão, o automóvel não estava mais lá. O verão de 92 chegava ao fim como tantos outros no Cone Sul da América. Argentinos e uruguaios, mas principalmente argentinos, voltando em enxames pelas rodovidas, cruzando o Rio Grande do Sul a caminho de casa após as férias em Santa Catarina. A dona de casa rosariense abriu a boca, olhou bem para os lados, girou sem piscar o corpo da esquerda para a direita com muita dificuldade, quase rodopiando, mas não viu nada do que desejava encontrar. Ao seu redor não havia mais nem carro, nem filho e muito menos marido. Apenas um posto de gasolina e uma estrada mal conservada e uma língua estrangeira. E o sol ainda deixava bem claro que pretendia brilhar daquele jeito por algumas semanas. E a solidão espremiu a Dolfina como uma esponja suja. 3. O ser humano é o único bicho que precisa amadurecer. Os outros integrantes do reino animal apenas crescem. Somente humanos sofrem da compulsão de encontrar, definir e desempenhar identidades. E também se encontram solitários na criação, com seu instinto de criar histórias e usar narrativas como ferramenta. Em todo o resto são como os outros bichos, em algumas coisas mais, em outras menos, como em qualquer família grande. Consciência, todos têm em algum grau. Talvez até mesmo as coisas inanimadas. O crânio humano abriga um cérebro volumoso. A jaula das costelas protege um coração que mantém o sangue em movimento. E o corpo inteiro vivo para raciocinar, sentir, perder o controle, tomar as rédeas. Os humanos pensam sobre o que sentem. Ruminam a emoção para além do primeiro impacto orgânico. Revivem tudo uma, duas, 123 vezes. Até que se torne algo diferente, menos concreto, mais real. Há quem defenda existir uma oposição entre racionalidade e emoção, entre homem e mulher. Entre humano e animal. Entre uma coisa e outra. Mas no fundo, do ângulo certo, não existe diferença entre o crânio e o coração. É tudo a mesma coisa. Olá, eu sou o Ronaldo Bressani e te convido a entrar no Fluxo de Consciência nº 7. Um programa do Estúdio Fluxo de Jornalismo e da revista literária Pessoa. Hoje a gente está aqui nas nossas novas instalações incríveis, na Avenida São Luís, no centrão de São Paulo. E estamos recebendo nos nossos estúdios dois gaúchos falsos. Daniel Pelizzari e Daniel Galera. Digo falsos porque Daniel Pelizzari nasceu em Manaus e Daniel Galera nasceu aqui em São Paulo. Porém, ambos têm sua trajetória literária fundada em Porto Alegre. Eles vêm falar aqui com a gente sobre política e literatura, em especial os últimos livros deles. No caso de Pelizzari, Digam a Satã que o Recado foi Entendido. E o de Daniel Galera, Meia Noite e Vinte, os dois livros lançados pela Companhia das Letras. Para falar um pouco de política, que era um assunto que a gente estava aqui se estrebuchando e chafurdando basicamente aqui antes da nossa conversa, eu vou perguntar para os dois. Como é que vocês acompanham esse grande sitcom bizarro que se transformou em um cenário político não só brasileiro como também internacional? A gente estava dizendo aí que é possível que tenhamos uma conjunção astrológica super alto astral, em que a gente tem aí alinhados Donald Trump, Michel Temer, Geraldo Alckmin e Celso Russomano, pelo menos aqui em São Paulo. Queria saber como é que vocês veem toda essa trajetória política que nos oprime e nos deprime. Uma ódio ao sucesso da democracia representativa, como método, demonstra que realmente é o melhor sistema que a gente pode encontrar. Mas não sei, aqui no Brasil eu estou achando bem divertido até onde isso é possível, porque eu gosto de ficar observando, gosto de ver as manifestações, eu jamais iria numa manifestação atual fora Temer, por vários motivos, mas eu acho legal que elas aconteçam, porque eu acho que não importa quem esteja no poder, se tem alguém no poder, as pessoas têm que botar medo nessa pessoa. Quem está no poder tem que estar com medo do povo, sempre. E não de um modo, não com receio primário, como se fosse uma barata, sei lá, que daí coloca a polícia em cima. Mas eu acho que as pessoas têm que realmente... Quem está no poder, já que a gente é forçado a ter esse sistema, quem está no poder tem que estar com muito medo de cagar fora do pinico. Então eu acho legal, eu estou me divertindo. Quem está no poder quase sempre caga fora do pinico, né? É, exatamente, mas teria que ter medo disso. Eu acho legal que as pessoas estejam, pelo menos, enfim, cada uma por seus motivos tentando mostrar que não é bem assim. E quais são os motivos pelos quais você não vai em manifestações? Não, não é em manifestações, é que nessas, por exemplo. Tem uma coisa específica, porque... Seria meio longo falar disso, mas tudo bem. Não tem, não. Não temos pressa. Mas assim, eu acho que, enfim, obviamente foi um conluio, um golpe parlamentar e tal, mas, na verdade, analisando racionalmente, como eu gosto de fazer, não existe nenhuma grande diferença em praxis, não em discurso, mas em prática, do governo da Dilma e do governo do Temer agora. Porque, basicamente, essas são as mesmas pessoas que seguem mais ou menos... Enfim, pelo amor de Deus, a Dilma teve um belo monte, a lei antiterrorismo foi sancionada por ela. Então, a diferença é mais de pátina, porque, enfim, agora o que está acontecendo é o quê? As coisas vão ser feitas mais abertamente. Antes ainda tinha uma pátina mais social e tal, mas, na verdade, era um discurso. Era mais discurso do que prática. Era mais, sei lá... Se fosse em rede social, seria o que chamam de virtual sinaling, sinalizar a virtude de nós somos bons, vamos fazer... Mas, na prática, o Romero Juca estava no governo desde o Lula, entendeu? Então, o que mudou tanto assim? Mudou que agora ficou mais descarado. Mas eu acho curioso como as pessoas, às vezes, se comportam agora em como se, sei lá, tivesse saído o governo revolucionário do Boulos e entrado o Bolsonaro no lugar. Na verdade, não foi isso. Uma mudança, em essência, foi pequena. Mas eu acho que tem que incomodar igual. Eu acho que, enfim, tem que encher o saco. E eu não iria porque, enfim, pelas minhas convicções políticas e coisas assim, eu não arrisco o meu corpo pelo PT e pela CUT e pela coisa assim, porque eu acho que não. E eu não defendo o governo nenhum que esteja no poder. Mas, em 2013, eu estava lá antes de aparecer a primeira bandeira do Brasil. Porque, enfim, nacionalismo, né? A gente está no século XXI, no ano XIX. Acabou, né? Deu. Minha vez. Eu concordo com tudo que eu falei sobre isso, para facilitar a minha vida. Mas, enfim, eu venho acompanhando isso nos últimos anos com, acho que, toda a exasperação que deve causar na grande maioria das pessoas, ou pelo menos nas pensantes e que tentam reparar nas coisas para além das ideologias mais fechadas e autocentradas. Não tem como não se exasperar, né? Eu nunca tive, na minha vida, um posicionamento claro de esquerda ou direita. E acho que isso ocorre, em parte, porque eu sempre percebi ou intuí, de alguma forma, isso que o Daniel estava falando, de como a diferença prática, às vezes, na execução de projetos de governo, não interessa quem chega ao poder, a diferença acaba não sendo significativa, né? Não é novidade nenhuma, mas o preço que se paga para chegar ao poder, isso é um clichê, né? Ele é caro demais. A história do PT foi, talvez, a grande coroação desse lugar comum, né? E, por mais que a gente, às vezes, está alinhado às ideias, aos projetos, às intenções, e o que a gente vê é que o que é exasperante é que não há maneira de chegar no local onde o poder pode ser exercido de uma forma significativa sem vender a alma ao diabo de uma forma que corrompe todo o motivo que haveria para votar nessas pessoas em primeiro lugar, né? Talvez seja bonito pensar, não, não precisa necessariamente ser assim, por que não podemos conceber um político, um partido de esquerda novo, chegando lá no governo federal e realmente implementando mudanças que todos querem. Eu não sei se eu consigo acreditar nisso hoje em dia, né? Eu acho que eu teria que fazer um esforço um pouco de ficção para acreditar nisso. E é estranho o lugar em que isso nos coloca, porque o que significa viver numa época em que a gente pode dizer impunemente coisas como, não impunemente, mas assim com certa razão, né? Do tipo, a democracia representativa está em crise e talvez não tenha como melhorar do que já existe, né? O modelo científico está em crise, o capitalismo está em crise e precisamos de alternativa. A gente está falando de sistemas tão abrangentes que significam todos os detalhes da vida dos cidadãos, que o que significa poder falar essas coisas e meio que ter razão, né? Isso é enlouquecedor, assim, e sobretudo porque as alternativas não são claras. As poucas que parecem claras, elas não parecem realistas de serem implementadas. Isso nos coloca numa situação esquisita de ter que optar por uma espécie de resignação ou do menor mal e deprimente e não incentiva a tentar mudar as coisas da maneira, entre aspas, revolucionária que talvez fosse necessária, né? E, sei lá, eu nunca fui uma pessoa, assim, com grande envolvimento político, eu nunca fui militante e tal. Eu acho que eu fui adquirir uma consciência política mais ou menos estruturada já numa fase mais ou menos avançada, assim, já tinha mais de 20 anos e tal. Então, pra mim, é difícil hoje entrar num trem e tentar... Mas, pelo menos, eu vejo, assim, eu acho que pra não ficar num comentário sem esperança alguma, eu acho que no meio desse tumulto todo estão nascendo algumas formas de pensar e fazer política entre gerações bem mais jovens que parecem, assim, que têm faíscas de esperança, sabe? Esse movimento de alunos ocupando escolas, em várias manifestações aqui em São Paulo, isso foi super forte. Em Porto Alegre, a gente teve um momento que os alunos também ocuparam escolas lá. E eu me lembro que um dos momentos, no meio do pandemônio inteiro e da falta de esperança, e uma coisa que eu li, eu falei, nossa, que diferente isso. Era um... Enfim, era a conversa, eram as reivindicações e as declarações dos alunos que ocuparam colégios em Porto Alegre alguns meses atrás. Eles tinham uma lista de reivindicações, que eu me lembro que eu fui ler, abri um artigo sobre eles. E eram pontos, assim, absolutamente factíveis, razoáveis. Eles estavam pedindo mudanças num detalhe de uma lei, numa destinação de uma verba, em vez de vir pra cá, vai pra lá. Uma mudança de uma governança, que eles queriam que melhorasse o colégio deles. Não era aquele cosplay ideológico que muitas vezes se vê num... Enfim, num movimento de esquerda de gente muito jovem, que quer mais botar tudo abaixo. Então, aquilo me impressionou, assim, né? E eu não me lembro agora o quanto que essas reivindicações deles, de fato, geraram uma resposta do governo que tenha mudado as coisas pra eles, mas a forma como as reivindicações eram colocadas e... Enfim, a conversa dos líderes deles ali, ou da ausência de líderes, às vezes, né? Porque eles colocam a coisa horizontalmente. Eu achei bonito aquilo. Eu falei, olha, se essas pessoas são alguns dos políticos do futuro, enfim... Talvez, por mais que não haja uma esperança de uma revolução, enfim... Pessoas, assim, seguirão fazendo diferença, né? E talvez seja isso que nos resta, né? Eu acho que o meu livro, embora ele não seja um livro que trate de política abertamente, eu acho que os meus personagens são personagens de classe média. Nenhum deles é militante, muito político, assim, mas eles estão afetados por essa situação meio exasperadora de não conseguir mais entender e começar a perder uma esperança atrás da outra, assim... Embora sejam pessoas extremamente instruídas e que querem o melhor pra si e pros outros, eles não sabem como agir, né? Mas eu acho que o futuro é uma questão de aprender um pouco a viver nos destroços do que a gente tem agora mais do que sonhar com utopias como as que se gestou no século XX, que eu acho que realmente elas se provaram um pouco irrealistas ou até maléficas, né? Então, como que a gente convive nos destroços do que há agora? Como se convive nos destroços do capitalismo? Como se convive em economias que vão ter que diminuir em algum momento? Como se vai conviver sem se matar, sem matar outros seres vivos? Enfim, isso pode envolver abrir mão de visões antropocêntricas, de visões de crescimento infinito na economia, de coisas muito certas que acompanharam a gente no século XX, né? Enfim, acho que as pessoas têm que pensar nisso e estar meio dispostas a esse mundo novo, que não é um mundo em que as coisas vão ficar bem para a maioria. Mas, ainda assim, você tem que minimizar um pouco os danos, né? Eu acho que esse é o pensamento talvez mais realista aqui. E eu vejo a gurizada nova, às vezes, talvez pensando um pouco nesse molde, né? Na sua recusa em levantar bandeiras de partidos de uma forma não crítica. Isso é importante, eu acho que é uma diferença importante. Não, a gente não está aqui por PT, PSTU, PMDB. A gente quer que mude a porra da lei que vai melhorar a droga do colégio. Não se interessa quem vai fazer, sabe? Então, tem uma teimosia, assim, uma forma irreverente. Não é irreverente, mas... É uma obstinação ingênua. É, tem uma obstinação ingênua, mas uma ingenuidade construtiva. Talvez seja uma alternativa. Eu gosto do termo ingênuo. Mais esclarecida e engajada que não vem dando o resultado esperado de novo e de novo e de novo, né? Enfim, estou falando em termos bem genéricos, mas tudo isso que eu penso tem a ver com o que eu observo do impeachment, do Temer, da Dilma, da minha frustração como eleitor. Penou para decidir quem ia votar em 2014 e acabou votando na Dilma porque achou que tinha um dano menor e que algumas coisas importantes estavam sendo feitas. E, no instante seguinte, eu fui uma das pessoas que a questão do estelionato eleitoral bateu forte em mim. Porque, sei lá, eu acreditei em certas coisas para decidir meu voto ingenualmente. Hoje eu vejo, né? Mas eu não estava me sentindo ingênuo na época. Eu estava lendo. Eu sou uma pessoa razoavelmente inteligente. E me senti golpeado por certas revelações. Enfim, eu tenho uma posição também que eu acho que o marketing político é um dos grandes males. E eu acho que se menospreza a gravidade do marketing político no efeito de coisas como, por exemplo, a incapacidade da Dilma de governar logo depois de ter sido reeleita. E tudo que veio depois. Não foi só o marketing político, mas, enfim, o fato de pessoas estarem na rua naquele volume tem muito a ver com uma sensação de traição que é real. Não, cara, isso não é uma coisa menor. Ah, mas era campanha. Isso não perdoa. Eu acho que... E não vejo que os políticos aprenderam nada com isso. Porque começaram as campanhas para a prefeita lá em Porto Alegre e, bicho, os caras estão na mesma. Eles vão falar a merda que precisar para se eleger. E isso é de todo o espectro político. Às vezes tem um candidato que tem uma posição um pouco mais honesta. Mas são pontos fora da curva. E isso às vezes me deixa enlouquecido. Porque essa linguagem de campanha eleitoral... Eu acho espantoso que as pessoas não comecem a queimar tudo diante de certas coisas que são ditas em campanhas eleitorais. É fogo, né? Enfim, está aí, em resumo, a minha exasperação no momento. Música 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 Música